Dole uma, dole duas, dole três, pra sair de carro novo aqui na Sato Leilões, né Sato? Isso aí Mara, vamos fazer um grande leilão com 57 veículos da TB Serviços, são caminhões, picapes, veículos de passeio, todos em ótimo estado de conservação, veja alguns exemplos. Fala! Uma Sprinter 310D, ano 97, tabela FIP 36.980, valor mínimo para vender, leilão 28 mil reais. E tem mais! Tem uma Kombi Standard 2003 por 17.600, lance mínimo, Corsa Classic 18.400, lance mínimo e um Gol Power 2005 por 20.400. O leilão vai ser no dia 13 do 12 às 14 horas, na Estrada dos Casas 3.777, no Jardim do Lago em São Bernardo do Campo, na TB Serviços. E mais informações? Mais informações, satoleilões.com.br Essa oportunidade você não pode perder aqui da Sato Leilões, tá? Dole uma, dole duas, dole três, é Sato Leilões pra você, você não pode perder pra sair de carro novo, né Sato? É isso aí. É isso aí, vem correndo.